Meu ex-amor se não for perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinto meu gosto, aquecei meu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu vi um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como geógico do seu coração Desde que deixe seu corpo sem véu Me põe assunto num quarto trancado Que faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Que amor existia Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Eu já sonhava Tanto, tanto, tanto um dia ter Amor sim como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia e outra metade Saudade, junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria, sol a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria, sol a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando se viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar lá na cidade Procurei melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande Uma estrutura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor Mas o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que você é contra o nosso amor Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar lá na cidade Procurei melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande Uma estrutura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor Mas o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou A rocha, a rocha Léo pisadinha Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi cara e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração No início foi assim Terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa, liga mais Só fui eu quem terminou, quem foi largado Não espera, segui minha vida até ela começar A seguir a dela E do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Só era liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Só era liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Com vocês Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Não me manda embora Sou preso na sua vida Só era liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Hoje faz uma semana Que ela foi embora Saiu de casa e bateu a porta E disse que não volta Disse que fui o culpado E não tem perdão Sei que fui o fraco Atrás de uma ilusão Quebrei a cara E perdi seu coração E agora o remédio é beber É sofrer dia e noite Sem você Solidão me matando Eu no boteco chorando A falta de você E agora o remédio é beber É sofrer dia e noite Sem você Solidão me matando Eu no boteco chorando A falta de você Hoje faz uma semana Que ela foi embora Saiu de casa e bateu a porta E disse que não volta Disse que fui o culpado E não tem perdão Sei que fui o fraco Atrás de uma ilusão Quebrei a cara e perdi seu coração E agora o remédio é beber É sofrer dia e noite Sem você Solidão me matando Eu no boteco chorando A falta de você E agora o remédio é beber É sofrer dia e noite Sem você Solidão me matando Eu no boteco chorando A falta de você E agora o remédio é beber É sofrer dia e noite Sem você Solidão me matando Eu no boteco chorando A falta de você O alô especial pro grupo Os guerreiros da estrada Alô Marcelo Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não quero estar aqui Vai lembrar Do passado E o que fez de errado Você vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Agora é tarde Vai se arrepender Não quero mais saber Eu vou andar Eu vou andar pra frente Não deu valor O meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Acaba não O meu amor Quando o meu amor Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não quero mais Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais voltar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar É só no treme, treme Com Léo pisadinha Alô, eu sou vaqueiro, meu irmão Não tô meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu não tenho certeza Você nem pensou Foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspe no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou as malas Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Alô, galera do piseiro Vem dançar com a gente, menino Não tô meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu não tenho certeza Você nem pensou Foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspe no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou as malas Só pra teu trabalho De desarrumar E você arrumou as malas Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra teu trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Arrocha, arrocha Com Léo Pisadinha Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Sua ausência Faz falta demais Vem assim Eu sei Foi amor Que fez você Me amar Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade Vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber Que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Do bons tempos Se soprar Lembrar de mim Saber que ainda existo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Do bons tempos Se soprar Lembrar de mim Saber que ainda existo Eu sei Foi amor Que fez você Me amar Eu sei Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a solidão Vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber Que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Do bons tempos Se soprar Lembrar de mim Lembrar de mim Saber que ainda existo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Do bons tempos Se soprar Lembrar de mim Saber que ainda existo Agora é diferente Vem com a gente Ela é o pisadinha Segura Essa emoção Agora é diferente Você não Não me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo O vacilo foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu beijo Mas antes me dá Só mais um beijo Se quer ir embora Eu beijo Mas antes me dá Só mais um beijo Se quer ir embora Eu beijo Mas antes me dá Só mais um beijo Só mais um beijo Só mais um beijo Mas antes me dá Só mais um beijo Agora é diferente Você não, não me quer mais, e nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo fui meu, como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Mas antes me dá só mais um beijo Venha dançar forró com meu pisadinho, só no piseiro Eu sei que você não ama mais ninguém, e nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas só te peço, tente mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas só te peço, tente mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amulece peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz 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 Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Oh, bandida! Me dei mal Me dei mal, confiei na minha mulher e não na rapariga E sem saber em casa era que estava bandida E quem me dava amor morava no cabaré Pois é, pois é Pois é, mas veja só A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só compra vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que vocês já sabem Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana E a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custava caro Agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato Mas veja só A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só compra vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que vocês já sabem Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana E a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custa mais barato Chama pro piseiro, venha se colar o pisadinho Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas de pouco eu tenho posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nadar vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda por favor casar Mas eu Não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Menina linda por favor casar Mas eu Não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Vem Segura Eu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas de pouco eu tenho posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda por favor casar Mas eu Não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Menina linda por favor casar Mas eu Não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Menina linda por favor casar Mas eu Não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casal mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida, adeus Oh, segura o menino, manda alojão pro grupo, os guerreiros da estrada Traz a carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desmantelado A minha meta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louca Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir, bota forró que a galera quer curtir Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir, bota forró que a galera quer curtir Segura, ela é o pisadinha, segura o seu menino Traz a carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desmantelado A minha meta fica muito louca, quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louca Ninguém vai dormir, bota forró que a galera quer curtir Ninguém vai dormir, bota forró que a galera quer curtir Chama pro piseiro Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto, trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e um pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Foi embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca lhe amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu